Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí ó, eu sou o Cassula Tube, de tudo um pouco com o Cassula Tube, tá pessoal? Muito obrigado por estar dando o nosso vídeo, hoje eu quero mostrar para vocês aqui pessoal, como ligar o limpador de para-brisa O limpador de para-brisa do Classic, esse é o meu carro pessoal, é um Classic, ele é básico, mas o limpador de para-brisa dele pessoal, é tudo igual Aqui ó, está uma setinha aqui ó, do lado direito, do lado da maçaneta do veículo aqui pessoal, do lado direito, do lado da maçaneta do veículo, tem uma seta do lado de cá Se você pessoal, vai ter que ligar a chave, com certeza, acabei de ligar a chave, deu uma leitura, deu uma leitura lá de trás lá E se você levantar ele pessoal, para cima, se você der um piquinho para cima aqui pessoal, ele liga uma vez, tá? Aí pessoal, se você der um piquinho para cima, ele liga uma vez, devagarzinho, se você der dois piquinhos, um piquinho, ele vai ligar uma vez, vai demorar na faixa de 4 segundos para levantar de novo Ele vai demorar, levanta devagarzinho, tá? E se você der dois piquinhos para cima, ele já vai levantar mais rápido, ele está no piquinho ainda, tá? Ele está demorando, então eu apenas levantei um pique para cima, então ele vai demorar 4 segundos e levanta Se eu levantar dois piquinhos, ele vai trabalhar mais rápido ainda, tá pessoal? Então é muito fácil ligar o limpador de para-bril do Classic, tá? Se liga aí, dá uma olhadinha na dica aí do caçula tubero, espero que esteja se vindo para você Se você der mais outro piquinho, que é o terceiro pique, ele vai trabalhar em velocidade máxima, tá pessoal? Esses são três piques, tá? Aí ó, então trabalha em velocidade máxima, então diminui uma, ele vai trabalhar mais lento Se você diminuir outra, ele vai trabalhar em 4 segundos Ele vai demorar geralmente 4 segundos se vai para pique, tá pessoal? Muito obrigado por estar dando olhada em nossos vídeos, espero que ajude a vocês, tá? Aí ó, vai demorar 4 segundos Se você, isso, um piquinho, tá vendo? Ele é um dos piques Se você levantar de novo, ele vai ser mais rápido, tá pessoal? Aí ó, tá vendo? É na maçaneta do lado direito, tá? Como vocês podem observar aqui na minha mão aqui, ó E der mais outro piquinho, mais rápido aí, tá? Ó, outro piquinho, o último pique, tá pessoal? Mais rápido, tá? E essa é a dica do carcinador tubo dizendo um pouco Tudo para baixo, desligou Igual está desligado, tá? Se você levantar um para cima Está o zerinho aqui, ó Está a pontinha, o zero Levantou para cima Aí ó Em 4 em 4 segundos ele levanta, tá? Pode contar que é 4 segundos Ele levanta Você levantou para cima Porque já trabalha Modernadamente Assim por uma chuva de faísco boa, tá? E se você quiser mais rápido ainda Você levanta mais um Igual eu levantei agora, ó Aí está trabalhando bem rápido, tá pessoal? Muito obrigado Você está dando uma olhadinha no nosso vídeo aí Desliguei ele aqui, ó Tá? Eu sou o Castelo Tube Eu sou o Castelo Tube De tudo um pouco com o Castelo Tube Há uma belão Se eu posso colocá-la Um momento